...menino, menino... ...menino, só que... ...mais! Vai pra garça... ...muito bem, menino... ...muito bem... ...vai pra garçada... ...doce... ...cabou, acabou... ...cabou, minha filha! ...meia filha! ...calma, calma... ...eu que eu! ...jente pelo amor, te intercede. E se é, Mariela, porque eu sei exatamente o que é isso. Eu fui usar uma calça semi-bag. Eu prendi meus peitos, eu fiquei entalada, pelo amor de, O que ela está sentindo? Calma, Graça. Sim, mas tudo bem. Fica calma, porque não é tão grave assim quanto você está pensando, não. A sua opinião foi arquivada com sucesso. O que ela tem, Geralda? Não, filho, foi um acidente no carro de número 3. Ah, não, de número 3, não. Tinha uma boa imagem dele, que eu tinha transado com o Aércio no 3, agora deturpou tudo. Foi mal o olhar do teu, né? Ô, Graça, você não acha que tem mais o que fazer, não? Ah, é, porque agora tem muita coisa, né? Que além de cuidar da minha vida, de cuidar da vida desses pessoal do bonde que sobe e desce, né, Tiago? Vive com essa pipinha na mão, porra! Olha aqui, por que vocês não chamaram o Samu? Porque o Samu não sobe ladeira. Por que não levou a Marraia para um plano? Porque ela não tem. Ai, mãe, para, para sim! Mas ela não tem plano, está cansado de saber? Que o plano da vida de pobre é viver sem ter doença, que senão vai para outro plano. E tem outro plano, mãe? Claro, o plano astral. Ai, fica calma, porque a sua filha vai ser assistida, moleque. Ela já está sendo, né? Que estamos todos assistindo ela feito uma palhaça como se fosse uma plateia. Inclusive a pirainha lá que está fazendo sobrancelha para tomar conta da vida do... Ai... Oi! Como é que você está, Marraia? Eu tinha tanta coisa ainda para viver. Não, não morre não. Você está me dever, você tem que me pagar minhas dívidas antes de morrer, porque ela não vai morrer, não. Ai, não sei se eu tenho mais tanto tempo. Não, meu horóscopo hoje disse que ia acontecer uma coisa pior. É mesmo? E o meu disse que a lua em Júpiter ia aumentar o pão. E não é que aumentou o pão francês? Mãe! Oi! Gente, pelo amor de Deus, não fará médico? Ah, tá. Vamos buscar. Não, 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 não. Eu vou pegar, vou chamar. Pará, meu Deus! O que aconteceu? Pará! Meu Deus, o que aconteceu com o meu homem? O que aconteceu com o Pará? A gente me fala. Vamos parar com palhaçada? O que aconteceu? Vamos parar que a história de hoje, Pará e Você, São Figuração, que a protagonista é a Marraia, que ela fez a viagem? Fez a viagem? Que novela antiga, mas está mais para Deus nos acordar. Marraia. Cuidando da novela, não. Mas é que eu me lembrei mesmo. Marraia, querida, irmã, se você morrer, eu posso ficar com suas... Caneleiras, altéis, todos os equipamentos em musculação, quero malhar o meu glúten. Está aqui na manhã grude, que ficou uma bunda magra que não vai adiantar de nada. Chegou! Graças a Deus! O enfermeiro, o enfermeiro, o enfermeiro, o enfermeiro. Vamos para essa equipe maravilhosa. Vamos abençoar essa beleza. Ai, ai, acabei de machucar meu mindinho. Nossa, o engenheceu aqui, ó. Só chechinho, Geralda. Esse enfermeiro, depois você pode me atender. Depois, não quer que a mãe chama filha de vagabundo? Está teu dedo aqui, ó. Ai, me tá doendo. Vamos evacuar, por favor? Você é muito porca, né? Eu vou evacuar no meio da rua? Infelizmente, vou ter que levá-la para o hospital imediatamente. Ai, hospital não, meu Deus. O que é isso, brother? Calma, calma. Tira a mão de mim. Vai, me ajuda aqui. Tira esse maluco aqui de cima de mim. Eu não preciso ir para lugar nenhum, não. Eu tô vendo, encoste-me. Irmão, encoste-me, vai em frente. Estetoscópio, meu irmão. Ela me fez o meu trabalho, calma. Meu irmão? Marraia, para o menininho. Ele tá assustado, menino. Ei, garotão. Não encoste em mim. Deixa eu ficar calma. Depois eu te faço o fixe, tá bom? Olha aqui, eu não vou ficar levando você, não, tá? Chame tua mulher, ela que te carregue. Porque eu não vou carregar peso, não. Deixa minha mulher fora disso. Tá, sonário. Eu só tô precisando agora de uma canjinha de sonário. Olha aí! Olha o que você vai dar pra falar. Hã? Precisando de uma canjinha de galinha. Dá banho quente na tua mulher. Para com isso, brother. Vai, vai, vai. Deixa esse maluco fora daqui, hein? Vai embora. Eu amo com uma cefaleia, se você puder ver depois na cabeça.